Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e estamos aqui com mais um vídeo de GTA V Mods E hoje galera, eu estou com esse Azira 2012 ou 2016 Deixa eu ver só a frente dele aqui galera É o modelo mais novo, é o modelo entre 2015 e 2016, esse Azira aqui E quem pediu esse carro foi eu galera O comentário do Nicolas Soares é pedindo que eu mesmo escolhesse um carro E eu escolhi esse carro aí O comentário do Nicolas Soares foi o que mais teve curtida Por isso que eu mesmo escolhi o carro aí, beleza? Mas se você quiser ver mano, algum carro aqui na série Mods E se o seu comentário for mais curtido, é só você deixar aí né, o nome do carro Que eu vou tentar trazer ele, beleza? Olha esse Azira galera, que foi eu mesmo que escolhi esse carro Mano, esse carro é um sonho pra mim também de consumo Tenho muita vontade de ter esse carro Olha, e eu fiz ele galera do jeito que eu tenho vontade de ter ele Eu já vi um desse aqui na minha frente Todo preto, com roda preta E o carro é bonito demais Mano, chama muita atenção Olha esse carro aqui Gente, vou colocar em primeira pessoa Olha, ao close dessa nave Mano, o carro tá lindo demais E se você for novo no canal, mano, já se inscreva Deixa aquele like aí que ajuda demais o canal E me siga no Instagram, que vai tá passando aqui embaixo E também tem um grupo no Discord, mano O link vai tá na descrição Chega mais pra gente ir trocando minha ideia lá Beleza? Então vamos galera fazer aquele esquema Vamos dar fuga com ele E depois tentar subir um monte Simbora mano, arrumar a treta com a polícia Mas antes, vamos dar aquele rolezinho aqui Que carro bonito, velho É sonho galera Eu tenho vontade de ter um desse aqui Um Azira Um Azira né Eu falo Azira Azira eu acho que fica meio feio Mas eu acho que o jeito certo de falar É um Azira Ou um Audi A5 galera Esses dois carros que eu tenho vontade de ter Mas o meu sonho de consumo ainda É uma BMW X6 Mas esse carro eu tenho muita vontade de ter ele ainda Nossa mano É lindo demais Olha isso aqui Que que é isso? Que máquina hein? Já vamos dar fuga na polícia? Primeiro vamos dar uma esticadinha nele Que é rapidão Tem que caçar uma lojinha mano Pra gente meter um assalto Hoje a gente vai nessa lojinha aqui de cima Porque aquelas lojinhas lá de baixo Você tá doido Eu tava só assaltando uma lojinha de baixo lá Do posto de gasolina Mano Todo vídeo eu tava assaltando a lojinha A lojinha não tem nem mais dinheiro De tanto que eu tava assaltando ela Hoje a gente vai assaltar Uma lojinha aqui de cima Eu acho que vai ser bom pra dar fuga nele Tá correndo demais Olha a esticadinha aqui ó Quer ver que pega uns 200 mano? Só isso Só isso Ai Ah barbeiro mano Eu capotei o carro antes da hora Meu Deus do céu Tá parecendo com essas BMW mano Que não consegue Meu Deus do céu Gente eu vou dar um fixo no carro Porque eu não quero fugir dele assim Desse jeito não Que isso Eu fui e eu não consegui controlar o carro De tão forte que ele tá Lembrando que Mexi na transmissão dele Coloquei um tubo Tá todo equipado Esse Azir aqui Vamos nessa lojinha aqui na frente Se eu dirigir mais de boa Ela é até fácil de controlar Agora se eu for acelerar mano O bicho fica bruto Mano vou parar um pouco aqui Mais pra frente A lojinha aqui ó Não sei se ela tá aberta hein Vai vambora Vamos meter um assalto aqui Primeiro passo né Já vamos fazer aquele esquema Colocar a nossa máscara GG vamos máscara do Jason hoje Já tamo com Armamento pesado aqui já É um assalto mano Meu Deus Eu tô assaltando a lojinha E tem uma polícia aqui na frente Cara do Santinho rapaz Não sei mano Mete um assalto de boa De boassa Bora meu filho Passa a grana Passa a grana Nossa agora eu fiz barulho hein Passa 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 Galera Mano eu acho que a polícia Vai chegar muito rápido Porque ela tava perseguindo Já aqui na frente Simbora 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 Cadê Cadê Tá vendo ó Tá na rua de baixo ali Ah vai dar pra dar fuga desse jeito Se a polícia demorar a brotar Mano vai dar bem facinho Pra dar fuga do azira Só vim aqui ó Vem Se brotar ali vai tomar bala Pior que tá brotando uma por trás hein Bora galera Vai dar não mano Nossa Tá brotando essa aqui ó Vai 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 rápido Deixa eu ver Uma arma boa né Não tem uma arma muito boa não Pronto galera Matei dois policiais Chamou uma atenção da polícia Agora acelera e vai embora Nossa senhora Os caras já chegou atirando Já vamos fugir direto lá pro monte Aproveitar a gente Faz um speed test E simbora velho Que isso mano É o drift Esse carro é feito pra drift Tá igual aqueles árabes E pega aqueles carros gigantes Mano E faz aqueles drift louco Simbora Segura 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 Avala de pau Avala de pau Ah moleque doido Já vamos cair na avenida aqui embaixo Ai não quebra o carro Boa Vambora galera Agora é fuga mano Meu Deus do céu A máquina correndo 220 por hora Isso aqui é uma máquina 3.0 V6 hein Segura o azira moleque Ai polícia Que susto mano Ah mano Eu assustei à toa Mas vambora Vambora Vai que vai Vai que vai Nossa Nossa mano Vai 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 Mas já prepara o metralhado Pior que eu tô sem metralhadora Só tô com pistola galera Passa aqui ó Passa aqui Nossa senhora Piro do fino do fino Mano 250 250 por hora hein Eu acho que ele pega uns 300 fácil Pácil demais Nossa 287 hein É o azira mano Representando 290 Caraca 300 por hora Mano esse carro corre demais velho Você tá doido Ai Nossa senhora O bichinho deve ter virado pau Galera vamos dar a volta aqui A gente já vai dar fuga pro monte hein Pegar o retorno aqui velho Aqui não vai dar pra dar retorno não Aqui ó Segura 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 Boa 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 da cavada de pau Ah mano aqui tá fechado Vai 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 Eu já perdi a frente hein Tem que abastecer o carro Simbora Acelera de novo Que que é isso A polícia tá muito na cola Já que tem essa polícia ali mano Eu queria parar pra abastecer Vou abastecer muito rápido Ai meu Deus Ai quase que eu bato na bomba Vai 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 Abasteceu abasteceu Mano quase que eu explodo tudo ali no No posto Agora é fugir Lembrando que esse carro aqui Foi o Nicolas Soares que mandou escolher o carro hein Quer dizer não foi o Nicolas Que escolheu a Zera Fui eu mesmo Mano ele tá muito Acho que ele tá muito pregado no chão A curva dele não tá muito boa não Qualquer curvinha Ele sai de traseira Até que tá bom de controlar ele Vem polícia Vem caça Graça Vem pra cá Vem pra cá Ó o rali com ele agora A frente do carro eu já perdi Só tô com a traseira inteira Nossa Esse aqui dá com teto solar hein Achei que ele tava sem teto Vai 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 Meu Deus do céu Já vai pra cá galera Cortar caminho aqui ó Mano o carro voa Praticamente voa Tá porra Vem Travou a roda Gente Se tiver travada a roda Eu vou dar fix Pra isso não vai ter como fugir não Travou não travou Travou a roda galera E o pior que o carro continua correndo Com a roda travada hein Vou arriscar Segura aqui um pouco Segura Nossa Você tá Poxa mano Que é isso Mano o carro voa De tanto que corre Ah galera Essa roda vai me atrapalhar Gente Eu vou tank down fix Por causa da roda travada Mas o carro já vai destruir Todo de novo E eu acho que o pneu Nem vai estourar Porque Ele tá prova de balas Vambora Vamos tentar subir um monte Já de uma vez Nossa mano Eu tô com esse Cacê Já vai tirando Gente Mano Tá tudo do contra Todos os carros Tão jogando na minha frente Vai 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 Bora vai Bora vai Bora Boa garota Tem que frear mano Não adianta não Vem o carro na frente Freia E desvia Melhor jeito Pra não ficar batendo tanto Freia Aí Desvia Eu não freio galera Eu só viro o carro Por isso que o carro As vezes não consegue virar Ah A viatura Passou direta Ah moleque Com os caras fugindo aqui de bike Nossa senhora Ai não 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 Cai não Tô dando fuga já Vai embora Vai embora Em primeira pessoa Nossa gente Tá bugado o carro Em primeira pessoa Ah sacanagem Tá Poxa Eu tô vendo que eu vou morrer Vai 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 Boa boa Meu Deus do céu Freia 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 Ah Eu fiquei esperando pra onde que ela ia virar Mano Ela não virou pro lugar nenhum Ai meu Deus Desvira desvira Joga o carro aqui já pro meio do mato Boa A polícia tá arregaçando uma zira Vira 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 Vai carrinho bom Eu ia falar carrinho ruim Mas não é ruim não Carro é bom demais Acho que a roda dele que já Eita laiara Vai 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 Meu Deus Tá muito É galera De novo a roda travou Mano Pior que eu acho que ele não vai conseguir subir porque ele tá travado Pior que ele consegue subir por aqui ó Pentei dar um mega não deu não Vou ter que dar outro fixe Pior que eu tô dando fixe no carro né Por isso que fica fácil de dar a fuga Vai azira Meu Deus não desiste não Pior que não tô conseguindo galera Eu achei que ele ia conseguir mano Que ele tava muito forte Vai 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 que dá Vai que dá Nossa tá vindo a caminhoneta Cai 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 Boa Já libera a passagem aqui pra mim Mano será que vai ser igual da Lamborghini gente Não vou conseguir fugir Não é possível Bora 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 Vai 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 no foco Vai no foco Tô tentando Queria matar esse piloto aqui Aqui vai complicar Vai ser o helicóptero Vai ser nem a polícia Porque a polícia tá caindo mano Já passa direto Ó galera eu consegui despistar mano Pera 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 Mano eu consegui despistar Eu não sei como Foi só aquela voltinha que eu dei ali Eu consegui despistar Vai subir Vai 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 Continua subindo mano O helicóptero vira pra cá Não Boa 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 Vai embora Vai embora vai embora vai embora Vai embora Aê mano Eu consegui despistar a polícia aqui do nada Ah tá vindo outra viatura ali É possível que até eu chegar perto dela Eu já fugi né Vamos esperar aqui mano Torcer agora pra polícia não me ver a tempo Nossa tá vindo um monte de viatura Ah mano Então bem que eu continuei descendo Consegui fugir na cagada Aê Pronto Objetivo concluído que é fugir né Da polícia Agora a gente Terminar de subir um monte Mas o Azira consegue Ah essa parte aqui é a mais fácil já Já deu gente Agora vamos fazer aquele texto de colisão Pra ver se o Azira vai Conseguir ficar inteiro ainda Vai dar GG Passa direto Passa direto É possível Teste das escadinhas Azira Aí Vai subir Aí galera Consegui Subiu um monte Com a Azira Agora a gente vai fazer aquele teste de colisão Vamos só colocar Gang mod aqui né Vida infinita Já vamos fazer o teste Nossa senhora Já caiu Foi capotando Eu tô no pressentimento Que ele vai explodir Velho Não sei Vamos lá Oh não explodiu não Achei que ele explodiu Caraca Não explodiu Mano eu tava no pressentimento Que ele ia explodir É galera Deu uma amassada boa aqui Descapota Descapota Ih Nossa A frente Ó o carro tá regaçando bem Ele tá amassando bem Ficou todo distorcido O carro A Azira dele Tá irreconhecível Dá nem pra saber Que é uma Azira Estava faltando isso Eu achei que não ia explodir Galera Mas explodiu Deixa eu descer aqui Aí virou sacanagem É mano Explodiu o nosso Azira Aqui Eu achei que Eu tava no pressentimento Que ele explodiu Mas explodiu Na outra pancada Olha o estado que ficou o carro Não sobrou nada Então é isso gente Esse foi o carro Que eu escolhi O Nicola Soares Pediu pra eu escolher esse carro Ó Pediu pra eu escolher um carro E eu escolhi Um Azira Beleza E se você quiser ver mano Algum carro aqui nessa remotes É só você deixar Aí nos comentários Se o seu comentário For o mais curtido Vai ser o carro escolhido aí Beleza Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa o like aí Se você gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrito Então é isso aí gente Falou E fui E aí Obrigado.